Foi enterrado hoje no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, o corpo de José Roberto de Castro Barbosa, irmão do deputado estadual Luciano Simões. Ele foi assassinado na madrugada de segunda-feira, depois de uma confusão em frente a uma boate, na orla da capital. O clima de dor e comoção tomou conta do enterro. A mãe e a família da vítima precisaram do amparo da família. O deputado estadual Luciano Simões recebeu a solidariedade dos colegas pela morte do irmão Caçula. Todos nós estamos aqui para dar um abraço a Luciano, que tem sido um grande companheiro da casa e um grande exemplo de mandato parlamentar. Se a gente clama, é mais recurso para a segurança pública, mais ação, para que haja uma diminuição dos casos de homicídio, tanto no interior como na capital. Amigos e parentes compareceram ao cemitério Jardim da Saudade para se despedir do estudante de direito José Roberto de Castro Barbosa. Ele é uma pessoa que aonde ele chegava era só para fazer amizade, não tinha inimigos, até hoje não era o meu conhecimento, confusão dele. José Roberto foi morto com um tiro durante a madrugada de segunda-feira. Segundo testemunhas, o crime aconteceu durante uma briga atrás de uma casa de shows em Piatã. A vítima estava bebendo com amigos quando houve o tiroteio. Nessas imagens feitas por um celular, é possível ver José Roberto ainda vivo. Pessoas que estavam por perto ajudaram a socorrê-lo até a chegada da ambulância. Uma testemunha que preferiu não se identificar chegou a dar detalhes do que aconteceu. Só vi o barulho do tiro. Aí saiu todo mundo correndo, aí ele já estava no chão. José Roberto tinha 38 anos e coçava o último período da faculdade de direito. Ele deixa uma filha pequena de 8 anos. A família já descartou a hipótese de que o crime teria sido uma bala perdida. Houve uma confusão às 18 horas, segundo a polícia informou. E nessa confusão ele estava junto. Retornou novamente para o mesmo lugar às 11h30 da noite. Foi quando o pessoal notou a presença dele e aí veio o revíder. Foi quando o pessoal notou a presença dele.